Oi pessoal! Hoje nós combinamos de fazer um cineminha aqui em casa. Toy Kids! E cada amigo vai trazer alguma comida. Bom, eu trouxe o refrigerante. Oi Mônica! Oi Magali! Então, você trouxe uma melancia. Sim, e foi muito difícil resistir e não comer. Agora, podemos comer? Não! Ainda falta muita gente pra chegar. Oi pessoal, tô na área. Eu trouxe a maçã. Eu trouxe pipoca. Oi meninas! Eu cheguei e trouxe um bolo. Pi, 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 pi Não tem problema, Chavinho. E se tivesse sido três? Não teria problema. Então, obrigado. Ai, ai. Então, podemos começar a comer? Calma. Primeiro vamos colocar o filme. Ué, quem apagou as luzes? Quanto é? Onde está a pipoca? Ih, aposto que alguém comeu. Ai, ai, gente. Vamos começar o filme. Essa não. Alguém apagou a luz de novo. Agora alguém sumiu com o refrigerante. Essa não. Só pode ser a Chaves ou a Magali, que são os gulosos da turma. Foi a vez da melancia. Só restou o bolo. Essa não. De novo a luz apagada. Oh, essa não. O bolo sumiu também. Eu não acredito nisso. Chavinho, foi você, não foi? Não, não, não foi não. Então foi você, Magali. Ah, acabou a comida. Eu vou embora. E aí, amiguinhos. Quem vocês acham que comeu tudo? Foi o Chaves ou foi a Magali? Comente aí, que no final do vídeo vai ser revelado o que aconteceu. Um tempo depois. E tem refrigerante, tem bolo. Ah, e tá muito boa essa pipoca, viu, seu Madruga? Obrigado, Chavinho, por dividir comigo, já que eu sou tão pobre. Olha, eu vou dividir com você o meu suco. Obrigado, seu Madruga. Eu posso levar um pouco desse suco pra dar pra dividir com meus amigos amanhã no cineminha? Claro, Chavinho. É sempre bom compartilhar. Então, foi o espertinho do Chaves que pegou os lanches pra dividir com o seu Madruga, porque ele é muito pobre. Mas pelo menos o Chaves vai levar todo o lanche amanhã para o cineminha. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.